Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um lutador de jiu-jitsu teve o nariz quebrado durante um assalto na zona leste da capital. Isso foi há uma semana. A vítima está internada no pronto-socorro João Lúcio. A família reclama da demora para fazer a cirurgia. Elson Pontes Fernandes estava internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio na zona leste desde o último sábado. Ele recebeu alta hoje, mas voltou para o hospital depois de passar mal. Hoje liberaram ele de manhã cedo, umas seis e pouco, para ir para casa, para se recuperar em casa. Mas ele está inabilitado, ele não devia ter ido para casa. E a caminho para casa, um pouco antes, passando daqui do João Lúcio, ele já passou mal, começou a bater sangue, ele está pior ainda. O lutador de jiu-jitsu está com o nariz quebrado e duas artérias abertas. A família reclama da demora do pronto-socorro em fazer o procedimento cirúrgico. Porque ele está muito inabilitado, ele já não tem condições de nada, ele não está comendo, ele não está bebendo. Ele está agora dormindo, mas a gente sabe que se não fizerem nada, ele não pode nem acordar mais. E a gente está desesperado, correndo para cima e para baixo para ver se o João Lúcio faz alguma coisa. Foi durante um assalto, na terça-feira da semana passada, na comunidade da Charpe, no Armando Mendes, zona leste da capital, quando a vítima seguia com a noiva. O crime foi aqui nessa rua. O casal foi abordado por dois homens que estavam com uma arma de brinquedo quando seguiam para o lanche aqui na área. O lutador de jiu-jitsu teve o nariz quebrado pelos criminosos depois de dizer que não tinha celular. E por aqui, moradores reclamam da falta de policiamento e se dizem reféns dos bandidos. Nós somos cidadãos e estamos praticamente vivendo como bandido. Temos que viver atrás das grades, porque nós que temos que nos esconder deles, sendo que eles que deveriam se esconder da polícia, nós que estamos nos escondendo dos bandidos. A família do lutador e a Secretaria de Saúde informaram que ele já passou pelo procedimento cirúrgico no hospital e pronto-socorro João Lúcio. O paciente está na enfermaria e passa bem. A Avenida Brasil, a principal da Zona Oeste, passa por mudanças a partir de hoje. Um trecho está sendo interditado para reparos e os motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito. A alteração no trânsito da Avenida Brasil foi apenas no sentido Bairro Centro. Este trecho do Igarapé cedeu e vai passar por reparos. Os trabalhos começaram hoje. Por causa da obra, veículos leves devem passar por esta ponte provisória. Agentes do Manaus Trans monitoram o trânsito na área. Outra mudança é na circulação dos ônibus e veículos pesados, que ao invés de seguirem pela Avenida Brasil, vão precisar fazer outro percurso. Doze linhas de ônibus e veículos pesados vão precisar passar aqui pela Rua Tobias Barreto, mais conhecida como Rua Brasil, e assim acessar a Avenida Compensa, que passa ao lado da Prefeitura de Manaus. Para dar mais fluidez ao trânsito, placas de regulamentação, proibindo estacionar aqui na área, foram instaladas. Com o desvio sentido da Rua Tobias Barreto, que antes era duplo, agora passa a ser mão única. A rua já foi sinalizada. A Tobias Barreto era sentido duplo. Nós tornamos sentido único justamente para que os ônibus e veículos de carga façam esse trajeto até o final da Tobias Barreto, que vai desaguar na Avenida Compensa, e aí segue descendo a Avenida Compensa para fazer a conversão à Avenida Brasil e seguir para o centro. Os motoristas que circulam nas proximidades, principalmente moradores, vão ter que redobrar a atenção. Dependendo das explicações das autoridades, aí vai esclarecer melhor para o motorista. Já não ficou muito claro? Não ficou muito claro ainda. O Manaus Trans também pede paciência em caso de congestionamentos na área. Para evitar transtornos, o órgão avalia a instalação de um semáforo. Dois milhões e meio de reais vão ser investidos em projetos sustentáveis aqui no Estado. Dezessete foram aprovados e vão ser apoiados pela Fundação Amazona e Sustentável. A Sandra recebeu a boa notícia depois de muito esforço. Os recursos que a associação dela conseguiu vão ser aplicados na ampliação da produção de castanha, em Beruri, interior do Estado. Vai ampliar nossos trabalhos. São mais de mil pessoas envolvidas nesse processo de beneficiamento da castanha, gerando emprego, gerando renda e um trabalho totalmente sustentável. Ao todo, são 17 projetos. Nas áreas de turismo, agricultura familiar, pesca e artesanato, em 13 municípios do Estado. Eles conseguiram recursos por meio da Fundação Amazona e Sustentável. Essa é uma nova modalidade. Ao invés de trabalhar na escala de comunidades, nós estamos procurando empreendedores. Então, esses são 17 empreendedores, que já muitos deles passaram por diferentes etapas de investimento prévio e que agora inauguram para a fase uma outra fase. É a fase como instituição de fomento. Os dois milhões e meio de reais que vão ser investidos vieram do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os projetos vão ser acompanhados pelo governo do Estado. Nós temos equipe de monitoramento que faz um acompanhamento constante. Então, todos os dados são acompanhados dessa equipe e avaliados constantemente para ver a evolução desse processo. Em troca dos investimentos, as associações têm o compromisso de manter a floresta de pé. Ainda restam quase 150 mil vagas na rede estadual de ensino, a maioria no interior do Estado. Isso tem preocupado a Secretaria de Educação. O desafio agora é resgatar os estudantes que estão fora das salas de aula. Carlos Eduardo só tem 11 anos, mas já sabe o quanto o estudo é importante. Trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família. Seria muito bom se todo mundo pensasse assim. Esta é a escola estadual Berlamino Marreiros, colégio com mais vagas disponíveis aqui em Manaus e fica localizada na zona norte da cidade. São 379 vagas, número até pequeno comparado ao total, 140 mil em todo o Estado, a maioria no interior. A Secretaria de Educação diz que tem trabalhado para resgatar esses estudantes. A gente espera que o aluno consiga entrar na rede, passar anualmente e conseguir, dentro dos 12 anos, concluir o ensino médio. Segundo o Inep, 40 mil pessoas abandonam a escola por ano aqui no Amazonas. O dado é preocupante. A Secretaria tem sempre a preocupação de implantar projetos pedagógicos que tornem a atividade escolar mais interessante e mais atrativa para o nosso alunado. Então, em cima desses projetos é que tem o diferencial dentro das escolas para que esses alunos busquem a qualidade do ensino que nós nos propomos a oferecer. Para se matricular, basta acessar www.matricula.am.gov.br ou baixar o aplicativo Matrículas Amazonas, disponível nas plataformas Android e iOS, e preencher os dados pessoais do aluno. Enquanto tem gente perdendo tempo, esses aí estão aproveitando cada segundo. Afinal, sem escola, fica difícil sonhar alto. É aqui que se aprende como falar, como você vai se expressar, como você vai aprender os caminhos da vida. Sem a escola é muito complicado hoje você chegar a ter uma direção na sua vida. O Boletim Tempo termina agora. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri